Viver como as flores. Um discípulo perguntou ao seu mestre, Mestre, como faço para não me aborrecer com algumas pessoas que falam demais e com as outras que são ignorantes e outras ainda que são indiferentes? E o mestre aconselhou, Pois viva como as flores. Repare nessas flores, continuou o mestre. Elas nascem do esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Extraem do adubo mancheiroso tudo o que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo angustiar-se com as próprias culpas, Mas não é sábio. Preste atenção. Que os vícios dos outros o importunem. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para aborrecimento. Enfim, viva como as flores. E não há razão para aborrecimento do brasil. Não há razão para aborrecimento. Obrigado.